Daí você tem que tirar todos os acessórios, é só isso. É que eu tiro o maiúsculo ou não? Não, tá ótimo, sim. Eu não tenho nem roxo aqui. Ah é, tem que ser... Eu acho que pra ficar mais confuso, todas as cores tem que ter pessoas, né? É, eu vou colocar laranja, tem alguém de laranja aí? Tem laranja, tem laranja. Tem dois laranjas já, tem um laranja azul e tem um laranja azul. Deixa eu ver. Pera, buguei agora. Vou só bugar. Pega vermelho, pega vermelho. Pega vermelho. O nome? O nome? Bem, isso vai ser interessante. Todo mundo de cor, nossa. Faz tantas semanas que eu não sou impostor, que eu nem lembro mais. Eu pensei que eu tinha realmente uma tesca, eu fiquei, como é que eu não tenho uma tesca aqui? Cadê a minha tesca? O que está acontecendo? Bem, a única coisa que eu sei fazer é a tesca, então. Fazer o que, né? Tá, eu acho que eu devia... É, isso não é o problema desse mapa, né? Esse mapa é um pouquinho estranho. Bem, eu vou ficar aqui fazendo o Simon Says por 45 minutos. O que é que eu tôkek? E aí? Ah, acho que a Maíra caiu. What the fuck dude? Ah, foi a Natalie que caiu. Não, foi a Maíra. Ah, ah, ah. Foi a Natalie. Hã? Não tá confundindo vocês aí. Que que é isso, gente? A Maíra caiu. Ela tava fazendo muito... lag. Gente, eu tô aqui. Eu fui a primeira a entrar aqui na sala. Eu sei, né? Eu tava com lag aí, daí eu fiquei assim... Tava dando lag ali. Foi a Natalie que caiu? Foi o laranja que caiu. Laranja. Laranja que eu digo foi o... É. Já me confundi. Não foi o preto que caiu, gente. O preto, a cor preta. Não, foi o... foi a laranja. Foi, foi a cor laranja. Cor laranja, homem verde. Peraí, quem que é o laranja? Mas o laranja não é a Letícia? Não, eu sou o... A Natalie. Peraí, quem que é o verde? O que? Você é o preto? Eu achei que a Maíra fosse o preto. O que? Ah não, peraí, eu sou o preto. Ah não, velho. Ah não. Nem precisa da partida pra ter toda a confusão, velho. Eu sou o laranja. Não, peraí, eu sou o verde. Não, peraí, eu não sei quem sou. Não, é que eu não sei quem eu sou. Mano, eu caí de alguma maneira, velho, que merda. Aí ela falou, não. Ah, que pena. Não acredito, velho. Aí eu esqueci que eu era tipo... Não era preto, entendeu? Eu... Que sentido. Gente, eu não sei quem que era. Era o Dani, eu acho. Eu, eu caí, velho, que bosta. Ah, ele que caiu. A gente sabe que é impostor, vocês querem ganhar. Nossa, mano, que confusão. Mano, eu juro, eu não sei... É o dia, né, velho. Eu só sei que o preto é a Maíra. O preto, o cor. É o dia, né, velho. É isso que eu sei. É o dia. É a partida de impostor em meses. Meses, eu tô exagerando. Falei um mês que eu jogo esse jogo. Mas, tipo, semana passada eu não consegui nenhuma partida de impostor. Semana retrasada também não, então... Pelo menos duas semanas... Sem impostor. Bom dia. Olá. Bem, estamos jogando um modo de cores aqui. Estou tudo confuso aqui. Junte-se a nós. A gente tá jogando um modo muito da hora. Tipo, eu sou vermelho, só que com o nome azul. E eu só tomo na JBLM. Mas é do mal, velho. Eu sei. Também vou... Ok. Qual como que eu coloco agora? Porque, tipo... Eu não sei as cores que eu tenho. Acabei de achar. A gente vai ter que colocar... Você vai ter que colocar a cor de... Que não tem. Porque não dá. Acabei de achar o... Acabei de achar o... Acabei de achar o corpo do laranja verde. Acabei de achar o corpo do laranja verde na navegação. Eu e a Amanda... Tipo, eu e eu mesmo. Eu e o vermelho. Eu sou azul. E a Amanda... O vermelho. O vermelho. O branco e o vermelho. O azul e o vermelho. A gente tá aí, bô. Logo sobra o verde preto e o preto branco. É... A Maira... Tava aqui no admin comigo... Vendo as pessoas onde elas estão. É isso que eu tava fazendo. Uhum... E o corpo... E já temos duas pessoas mortas. Então... Onde tá o corpo? O corpo tava na navegação. Navegação na direita, né? Maíra, por que você tava querendo saber onde as pessoas estavam? Ué, eu tava ali do lado, mano. Ah, eu sei. O jeito de incriminar. É, o jeito de incriminar, Maíra. Que aleatório. Não é aleatório. Isso é uma coisa de assassino. Exatamente. Vermelho. Isso. Opa! Mano, o que é isso? Maíra, se viu você. Eu vou ficar jateada, cara. É canagem. Oi. Vem, ô, Amanda. Vamos ficar vermelho com vermelho. Tá bom, vermelho com vermelho. Beleza. Eu com a mesma. Mentira. Gente, não me deixem com a Maíra. Por favor. Vai se fodeu, Letícia. Nossa, eu morria... Tá bom. Me deixe uma olinha aqui. Nossa senhora. Olha E agora eu não sei muito o que eu vou aumentar aqui, olha meu filhinho aqui, ah não, filhinho Eu vou vir de lado, eu vou vir de lado, eu vou vir de lado Descato no Deadshatch? Acho que não Bem, já era A não ser que eles consigam apertar o botão e encontrar o corpo antes do kill cooldown A gente perde. E beleza. Vamos lá ver o assassino. Se ele consegue a sua ultima kill. Sinceramente, acho que ela deveria ficar acampando esse corpo até aparecer alguém. Tinha que ter se chamado a emergência. Eu não pensei. O Vant vai entrar. Agora pro Vant entrar. Pode vir, Vant. Muito complexo. Vai dar câimbra mental 100%. Um milhão de kick. Então, né? Bem, parece que não é hoje que vamos ter um milhão de kick porque... Somos do bem. É, depois daquela única partida do mal que a gente caiu... Eu não sei se a gente vai ser do bem nunca de novo. Azul e vermelho estão aqui. Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem são os azuis e vermelhos e... Bem, essa é a ideia, né? Ainda a gente não sabe... What the fuck está acontecendo. Eu não sei se você fala que eles são os azuis e vermelhos. Eu não sei se você não tem nada. Eu não sei se você não tem nada. Fala! Eu não sei se você não tem nada. Mas, eu sei se você achar que vocês vai ficar mais grande. Porque eu não sei se você não tem nada. Tá. Eu não sei se você não tem muita coisa. Eu quero recuperar minhas habilidades investigativas. Laranja está olhando pra mim. Laranja e ver... Laranja verde... Verde e laranja... Essa é uma confusão grande. Boa time. Ciano, por favor, não me mata. Eu sou o verde e laranja e eu confio no laranja verde, porque a gente literalmente estava trancado ali. Eu vi. Eu vi alguém. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi... A fucking... Portiola abrindo, mas não vi quem era. Aonde você estava? Caceta. Eita, quem saiu? Acho que a Mayra caiu. Ah, eu vi. Eu estava com o laranja. Eu confio... Eu confio no verde e laranja. No verde e laranja. No verde e laranja? No verde e laranja eu confio. Olha, eu tenho aquele lado de destruir o meteoro. Para provar que eu sou inocente. Então... Tranquilo. Podemos ver isso aí. Eu acho que eu vou votar no vermelho. Ih, rapaz, espera. Eu acho que eu... Eu acho que eu vou esquipar. Então, para testar a inocência da Amanda... Keep aqui. E vamos nós. Tá? O vermelho. Talvez o vermelho é inocente... Se o vermelho realmente for inocente, eu vou votar no vermelho. Se é que você me entende. Vote no vermelho. Ou no vermelho. Porque eu confio no laranja. Eu confio no verde e laranja. Não, eu vermelho sou inocente. Agora o vermelho ali, não sei. O laranja votou. Ai, meu Deus, gente. Beleza, vamos ver se a gente consegue confirmar... Ela... Conseguimos. Então... Já sabe quem é, né? Esse sem ser aqui? Deixa eu acompanhar ele, vai. Mais de longe. Eu aperto o botão ou não? Eu tenho certeza que é ele. Tá, agora que confirmamos... E agora? Agora que confirmamos o vermelho, temos que votar no vermelho, certo? Mas calma, por que o vermelho? Porque eu sei que laranja e verde é bom. Certeza? Eu tenho quase certeza que laranja e verde é bom. E você? Exatamente. Eu sei que eu sou bom. Laranja e verde sabem que eu sou bom, não? Eu não sei. É, laranja... Eu não consegui ver se você era ela, não. Eu não sei um tempinho, mas não muito. Pera... Quem é o laranja? É o... Tânia. Tem dois laranjas... Tem dois... Eu estava com outro... Não, não. O nome é laranja. Eu sou com outro laranja verde. É Nátaly? Nátaly. Eu estava... Eu estava na parte médica, só que nas outras partes eu estava sempre junto do laranja verde. Ela tem junto, né? Bem, eu estava tentando mostrar para o verde e laranja, o laranja verde, né? Que eu tinha a task no admin, para passar o cartão. Mas ele não me seguiu. Tudo bem. Estava tentando mostrar para ele. Ele talvez pode ter ficado com medo quando eu estava indo para frente. Estava tentando trair para ir para o lado de mim. Mas tudo bem. Ai, gente, eu não sei. Ah, mas eu não acho que o laranja verde está me traindo, velho. Eu acho que é você. Mas eu não tenho certeza. Droga. Ok. Eu tinha certeza... Uma convicção, mas agora eu não tenho mais. Ah, deve ser que você votou em quem, hein? Ah, velho. Não ligo. Não confio nessa pessoa, não. Nátaly, em quem você votou? Eu vou... Em mim? Não, pera. Não, Nátaly. Eu fiz o... Não, pera. Ela fez os tiros. Ela deu os tiros. Não é ela. Ai, Nátaly. Agora pudeu. Ah, agora eu não sei. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Droga. Dei errado. Acho que eu estava certo. Confiei. Eu pulei aquela vez e era mais isso. Eu joguei toda a incerteza, até que... Até que era só uma pessoa mais ter vontade. É, mano. Você me jogou uma soma de dúvida em mim. Ah, né? Porque eu tinha visto o laranja verde, mas eu não tinha visto o 100% do tempo. Então eu tava... Minhas bolas curvas... Minhas bolas curvas, elas são muito curvas. Tem um preto ali que não tem. Ah, não vai ter de qualquer jeito. Não, preto. Ah, tá. É, não vai ter de qualquer jeito uma cor. É. Ué, por quê? Ah, não. Alguém sabotou as comunicações. Alguém... Literalmente sabotou as comunicações. Como isso é possível? Eu nunca vi as comunicações sinal sabotadas nesse mapa antes. Eu quero parabenizar... Eu quero parabenizar o assassino, seja lá quem ele for. Eu vou fazer... Porque... Meu Deus, eu tenho... Eu não vou fazer isso. Hoje não. Hoje não. Não! Ok. Ok. O corpo estava na... Na segurança. Alguém pulou. Na ventilação. E... Tenho quase certeza que era o azul. O laranja, né? Pera. O laranja. O laranja? Não. Eu acho que a cor era azul. A cor era azul. A cor era azul. Pera. É a cor azul. É o azul tá morto. Então só tem um azul. Só tem um azul. Só tem um azul. A cor é laranja, então. Você me buga falando isso, mas é. Eu não tenho 100% de certeza. Foi bem de cantinho de olho. Só fala laranja com L minúsculo, caramba. Deixa eu estar morto de paz aqui. É verdade. Pera, a gente bota nele, então. O Nelo, whatever. Bota em algum dos laranjas. Provavelmente vocês estão pensando no certo. Ah, não. Não fala isso. É o nome laranja. Eu botei no... O nome laranja. Laranja. Isso, laranja azul. Mas é que é Tiren. A Mayra é o laranja cor. Foi muito rápido essa partida. Boa. Foi muito rápido essa partida, gente. Vocês... Não sei se ele fez chute. Isso aí é o que aconteceu daí. Não, eu vi ele entrando na ventilação. Não, eu vi ele entrando na ventilação. Eu vi o azul entrando na ventilação. Hoje. Boa. Boa.